E você ficou quanto tempo lá, na fazenda? 20 dias. Como foi? Ficar 20 dias trancada no lugar? De boa, né? Ah, de boa, tava lascada, tinha vindo de diadema. É, pô, pra quem vê de diadema, né, ficar numa fazenda. A Record tava pagando tudo, tava achando mara. Mas era muito legal, a gente tinha figurino, tudo pensado pra gente. É muito legal, assim, se você ver com carinho, do jeito que as pessoas trabalham. Eu não sei como é que tá hoje, né, já passou 10 anos. Mas é muito estressante, tipo, tudo é feito meio pra te deixar. A psicóloga me disse isso, a psicóloga falou, quando eu saí, né, antes disso, a filha da puta não me falou nada, mas depois que eu saí, ela me falou. Porque eu fiquei dois dias dormindo direto. Quando você sai de lá, dependendo da sua entrega lá dentro, você sai meio doida. É? Eu fiquei dois dias dormindo e o pessoal chamando a psicóloga, assim, que eu tava maluca. Caramba. Eu dei uma pilhada, assim. Mas por quê? Porque você tava cansadaça? É porque eu entrei num mundo paralelo lá dentro. Aí quando eu saí, eu não conseguia me... Reconectar. Sim, ao mundo exterior. É surreal. Eu me entreguei demais. Deve ser muito louco isso, né? É. Aí ela falou assim, gente, aquilo ali é um jogo. Existem, são muitos profissionais, uma equipe, muitos psicólogos. A gente faz pra vocês brigarem. Eu lembro que na minha edição, faltava uma cama. Aí já começou porque não tinha uma cama. E dormia onde o que faltava? Aí teve que dormir no sofá. E quem queria dormir no sofá? Aí eram copos assim, né? Copos normais. Tinham sete mulheres. E tinha seis copos rosas. Só que mulher, as sete gostavam. Então uma iria ficar sem o copo. Você tá brincando que tinha briga pelo copo? Tinha, mas eram coisas estratégicas. Eles fazem isso psicológico. Psicológico, né? Vai acumulando no seu cérebro. Tipo, vai uma pessoa que ela é vegetariana. Tá. Aí vai ter carne pra caramba. E de repente não vai ter o couve-flor, o legume dela. Ou aquela pessoa que é fitness. De repente eles colocam só... Doce. Só coisa que engorda. E a pessoa fitness tá lá, que merda. Então eles fazem isso sabendo a fraqueza de cada um. Vai irritar. Tchau.